Vem, vem, vem Pode preparar as nave Que hoje é dia de baile Eu já tô todo arrumado Eu tô elegante no traje Camisa da Lacoste O boot de mil reais Com a meia na canela E o bonézinho pra trás Olha como que nóis tá Olha onde eu cheguei Passei de nave importada E te hipnotizei Me adicionou no Facebook Me segui no Instagram Curtiu todas as minhas fotos Eu acho que ganhei uma fã Me chamou aqui no chat Pedi o meu WhatsApp Disse que eu era lindo De aparelho no sorriso Mais tarde me fez convite Eu não podia recusar E aí, Lê, você vai? Festinha na casa dela Mas é lá no Guarujá Festinha na casa dela Mas é lá no Guarujá Chamei DJ Perón no rádio Pra me acompanhar Salve, Perón, suave? Boa, cachorro Tranquilidade Fala pra mim O que tem pra nós hoje? Vamos partir lá pro Guarujá Festinha top Só mina gata Tô passando aí pra te buscar Fechou? Demorou, cachorro Vamos que vamos Então vamos De hand, rover blindada O destino é a baixada Festinha de patricinha Vai até de madrugada Tô na beira da piscina Acompanhado da mais bela A gata do Facebook Disse que eu sou rei dela Vai segurando Tá rolando a festinha Festinha na mansão As patricinha Tá louca A chapadona de xandom Tá rolando a festinha Festinha no Guarujá As mina tirando a blusa A chapadona de tequila Tá rolando a festinha Festinha na mansão As patricinha Tá louca A chapadona de xandom Tá rolando a festinha Festinha no Guarujá As mina tirando a blusa A chapadona de tequila Pode preparar as nave Que hoje é dia de baile Eu já tô todo arrumado Eu tô elegante no traje Camisa da Lacoste O boot de mil reais Podia recusar E aí Lee, você vai? Festinha na casa dela Mas é lá no Guarujá Festinha na casa dela Mas é lá no Guarujá Eu já chamei DJ Perón no rádio Pra me acompanhar Salve o Iperón Salve o Iperón Salve o Iperón Oh cachorro Tranquilidade Fala pra mim o que tem pra nós hoje Vamos partir lá pro Guarujá Festinha top Só a mina gata Tô passando aí pra te buscar Fechou? Demorou cachorro Vamos que vamos Então vamos De handrover blindada O destino é a baixada Festinha de patricinha Vai até de madrugada Tô na beira da piscina Acompanhado da mais bela A gata do Facebook Disse que eu sou rei dela Vai segurando Tá rolando a festinha Festinha na mansão As patricinha tá louca A chapadona de xandom Tá rolando a festinha Festinha no Guarujá As mina tirando a blusa A chapadona de tequila Tá rolando a festinha Festinha na mansão As patricinha tá louca A chapadona de xandom Tá rolando a festinha Festinha no Guarujá Imagina atirando a bolsa, chapa dona de tequila Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão Zicafuck.net, o terror da divulgação